Te perdoar não quer dizer que está tudo bem Mas seus erros, seus efeitos não estão me fazendo bem É todo dia um perdão, uma culpa e uma outra briga E mulher, só quero te dizer que você é a mulher da minha vida Só quero te beijar, te abraçar, não te largar Dizer que tudo que eu preciso é te ter comigo E vencer a mulher da minha vida, morar comigo naquela casinha Vem fazer parte dos meus planos, para dizer o quanto eu te amo Vem ser a mulher da minha vida, morar comigo naquela casinha Vem fazer parte dos meus planos, para dizer o quanto eu te amo E te perdoar não quer dizer que está tudo bem Mas seus erros, seus efeitos não estão me fazendo bem É todo dia um perdão, uma culpa e uma outra briga E mulher, só quero te dizer que você é a mulher da minha vida Só quero te beijar, te abraçar, não te largar Dizer que tudo que eu preciso é te ter comigo E vencer a mulher da minha vida, morar comigo naquela casinha Vem fazer parte dos meus planos, para dizer o quanto eu te amo Vem ser a mulher da minha vida, morar comigo naquela casinha Vem fazer parte dos meus planos, para dizer o quanto eu te amo Vem ser a mulher da minha vida, morar comigo naquela casinha Vem fazer parte dos meus planos, para dizer o quanto eu te amo